E aí galera de tudo, Cássia foi aqui, e para um vídeo bem breve de como regular a lenta da sua bike motorizada. Eu acabei de ligar ali a bike motorizada, e para regular a lenta é muito simples. Peguem um machado qualquer, e vocês localizem esse parafusinho aqui, e nele, quanto mais apertado, mais acelerado vai estar a sua bike. Por exemplo, ela está aqui em 1920 giros, vou apertar um pouco. Vocês podem ver que aumentou um pouco o giro, quanto mais apertado, mais acelerado, e quanto mais solto, menos acelerado. Eu recomendo vocês regularem quando a sua bike já estiver esquentada, porque daí vocês vão ter uma noção legal. E é isso pessoal. O motor estava frio, tinha ligado só para fazer o vídeo. Espero que tenha dado para escutar. Enfim, quanto mais apertado esse parafusinho aqui, mais acelerado ela vai estar. E quanto menos apertado, menos, menor vai ser o giro, quando estiver na marcha lenta. E é simples assim pessoal. Então, obrigado por ter assistido, e até a próxima. E até a próxima.